Empreender no Campo, realização Rádio Seara Neste episódio de Empreender no Campo, vamos aproveitar que estamos no mês de março, o mês da mulher. E esse episódio é com a mulher empreendedora no campo. O nome dela é Josiana. Ela tem sua propriedade rural, próxima às localidades de Extremas e Canarfístola. Localidades da região do distrito de Espacinha, em Nova Russas. Pouco mais de 16 quilômetros da sede. A propriedade fica às margens do açude da localidade Canarfístola dos Severinos. Há oito anos, ela mantém uma atividade com hortas e praticamente toca o trabalho sozinha. Exceto em algumas vezes quando contrata alguns trabalhadores para lhe ajudar. Em sua propriedade, a Josiana pratica o modo mandala. Esse modo mandala são livres de agrotóxicos, são ecológicos, sustentáveis, econômicos e também otimizam a área de produção. Os canteiros circulares, conhecidos como hortas em mandala, surgiram como uma maneira inovadora de produzir hortaliças, leguminosas, galinhas e peixes. E em sua propriedade, a Josiana, além de ter ao redor da sua mandala, em forma de círculo. Há um tanque em forma circular no centro da horta e ao redor uma horta com cheiro verde, pimentinha e várias outras hortaliças e leguminosas em sua propriedade. Quanto tempo que você iniciou o plantio com essa sua horta e também todo esse cultivo? Já vi, já tem uns oito anos. Oito anos já, né? Já. O que lhe motivou na época a iniciar esse plantio aqui? Toda vida eu gostei de plantio, né? Aí começamos aí que dizem que ia dar uma renda e daí eu caí pra dentro pra ver se dava mesmo a renda. Dá praticamente um início já, tá um início, né? Aqui a gente vê que na sua propriedade você cultiva o cheiro verde, né? Aqui é cerca de... a maioria do seu plantio aqui é o cheiro verde, né? É o cheiro verde. Qual o motivo do enfoque no cheiro verde? O cheiro verde sai mais rápido pra gente apurar o dinheiro mais rápido. Porque o mamão é mais devagar. A pimentinha também é devagar. A bananeira é outra que também sai mais devagar. Aí o cheiro verde é o que sai mais rápido. Aqui é cerca de... Trinta, sessenta dias a gente tá com ele já comercializando todinho. O que a gente plantar hoje. Certo. Aqui, além do cheiro verde, você falou a pimentinha também tem pimenta, né? Algo que você... algo mais pra somar, tem bananeira. Tem a graviola. A intenção assim de colocar também a bananeira e outras frutas também, na sua opinião, assim, o que que lhe motivou também a tá... Você dá um lucro também esses... Dá um lucro e tem outra coisa, não precisa, a gente tá comprando essas que vem com água tóxica. Aí já tem pra gente ter, pelo menos em casa. Aí nós tem também a macaxeira, tem o inhame. Macaxeira e inhame. Certo. Aqui, praticamente, o que você colhe aqui, como é que é comercializado o seu produto aqui? É comercializado aqui na região mesmo? É pouco, a gente leva pra Nova Rússia, mas é pouco, não é muito, não. Desde no início que a gente começou, o meu primo levava pros restaurantes, pra Nova Rússia. Sim. Mas aí, ele deixou de vender, foi deixado de vender lá pros restaurantes. Aí tá sendo mesmo só aqui na região, a produção a gente vendendo só aqui pra região mesmo. Certo. Pra Nova Rússia vai mais pouco. Mais pouco, né? Mas a maioria, pra fora, por encomenda, né? Por meio de encomenda, né? Quando vai pra Nova Rússia, quando eles encomendam. Certo. Também tem um tanque de peixes aqui na sua propriedade, né? Tem. Desde quando você tem também esse cultivo aqui? Desde o início da mandala, porque quando nós ganhamos a mandala, nós ganhamos 500 peixes. Sim. Aí botamos no tanque aí. O técnico agropecuário Juracy Araújo falou a nossa reportagem sobre o acompanhamento que ele faz a serviço da Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos de Nova Rússia. Bom, Luiz, sou formado em técnico agropecuário, né? Junto à Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos, a gente está fazendo esse acompanhamento com os agricultores, né? Tem uma equipe técnica pra isso. Agora a gente tem essa equipe técnica pra contar, pra oferecer esse apoio. Então, tanto na área da agricultura, quanto na área dos ruminantes, né? E da apicultura, esses são os primeiros focos que a gente está pegando agora da Secretaria. A gente vai desenvolver, ajudar eles a produzir, né? Melhorar a produção e também cuidar da parte de comercialização. Aqui na mandala da Josiana, a gente tem o seguinte. A gente tem um consórcio que ela faz, né? Que é o peixe com os patos e os ganso. A água vem pro tanque e do tanque ele é irrigado pros canteiros, que também é uma forma de complementação, certo? Essa água que vem tanto dos peixes, dos patos e dos ganso, eles também vêm ajudando a questão do desenvolvimento da planta, certo? A mandala, anteriormente, quando surgiu a mandala, no tempo dos primórdios, ela é redonda. Você vê que ela é no formato circular, justamente pela questão do sentido da terra. Então tem essa questão que eles têm lá antigamente. Então hoje é que ela produz cheiro verde, ela produz o coentro, pimentinha, a banana, né? Então ela tem uma produção de olerículos e frutíferas muito grande, certo? E o papel da Secretaria, justamente agora, é fazer com que essa produção melhore, avance, e que ela comece a desenvolver o mercado dela. E a gente, quanto técnico, tá aqui acompanhando, dando a assistência que ela precisa, né? Pra ajudar a desenvolver essa produção dela. A Secretária de Agricultura e Recursos Hídricos de Nova Rússia, Julieta Araújo, fala do papel da Secretaria no meio dos agricultores. Olha, o papel hoje da Secretaria de Agricultura, primeiro, a gente tá fazendo um levantamento de onde tá a produção concentrada. Você vê que hoje nós estamos aqui mais pra parte do distrito de Spacinha. Então a gente tá, nesse diagnóstico, a gente tá vendo que a grande produção está pra essa área aqui, de Nova Betânia, a Spacinha. Então assim, eu no momento, com 50 dias que a gente tá à frente da Secretaria de Agricultura, a gente já visitou praticamente todo o município. E a gente tá encontrando a produção, mas a gente não tá encontrando a comercialização. Então a gente tá buscando esse levantamento, a produção, e a gente tá disponibilizando um técnico pra ir buscar a produção pra aquele agricultor. Hoje o agricultor diz da agricultura familiar, eu tenho 800 móveis de cheiro verde no popular pra me vender toda semana. Então o técnico, ele já é responsável pela comercialização, ele vai buscar essa comercialização e vai dizer, a gente tem essa venda pra o seu cheiro verde. Você tá vendo nessa mandala que nós temos várias culturas aqui, nós temos a cultura do mamão, nós temos a cultura do abacaxi, nós temos a cultura do alface, tudo da horticultura a gente tem. A gente tem o yame, a gente tem a graviola, então a gente tem diversos casos, o pimentão, a pimentinha. Então aqui a gente tem uma mina de ouro. Mas pra essa mina de ouro funcionar, você precisa do incentivo, você precisa da assessoria técnica. Então a assessoria técnica faz toda a diferença dentro do município, junto à secretaria. Então é esse incentivo, é esse AMP que a gente quer dar pra o nosso agricultor da agricultura familiar nesse momento. Certo? No momento que a gente tá tendo essas estruturas, nós estamos com três técnicos disponíveis para o município. É grande o município? É. Nós precisamos de mais, mas a estrutura que nós temos é essa. Então eles vão ter que suar a camisa pra eles darem resultados. Além desses problemas, pra que tenha comercialização dos produtos, que você citou que há produção, né? Isso é inegável. Mas a comercialização, além desses problemas, há algum outro problema crucial pra que eles não consigam estar, neste momento, comercializando seus produtos? A grande dificuldade que eu vejo, aonde nós estamos chegando, os técnicos e eu como secretária, nós estamos chegando, é que dizem, eu vou produzir pra quê? Que se eu não tenho a comercialização. Se o técnico vai buscar uma comercialização, ele vai produzir. Porque o agricultor, ele não quer muita coisa não. Ele quer ver, ele precisa ter o dinheiro no bolso. Quando ele começa a ter esse dinheiro no bolso pra ele comprar, hoje ninguém quer mais bicicleta, né? Hoje quer uma moto, quer um Corolla, uma Hilux, né? Então assim, quando ele começa a produzir, ele vê essa comercialização e ele começa a ter o dinheiro no bolso dele, ele diz, agora sim, eu vou produzir. Como a gente já tem também a produção da abóbora, aqui, então, você diz assim, ah, não dá abacaxi no nosso sertão? Dá. Não dá a uva? Dá. Porque já está tendo essas experiências e a gente está vendo e está vendo a produção. Então, o crucial hoje para o produtor e para a agricultura familiar é a comercialização. Nós indo atrás da comercialização, nós vamos ter uma produção excelente. Nós já temos. Esse foi mais um episódio de Empreender no Campo. Falamos da Joseana, que realiza atividade de horta do modo mandala em sua propriedade. Agradecemos a ela pela atenção e aos membros da Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos de Nova Rússia que nos acompanharam nesta reportagem, que foram o técnico agrícola Marcos Barbosa, a azotecnista Taís Ferro, o técnico agropecuário Juracir Araújo e a secretária da pasta Julieta Araújo. Esse foi mais um episódio de Empreender no Campo. Até a próxima! Empreender no Campo Realização Rádio Seara Lúcia do Golfo Não... Sex расск cold Não... É melhor... É melhor... É melhor... Existe... É melhor... O rádio se tornou a rádio Aí você faz o quarterfim para a sua propriedade. não pena... Não não é! Não é... É melhor... Então... É melhor... É melhor que a sua propriedade. É melhor... É melhor... É melhor... É melhor... Obrigado.